Que a luz da lua escorra pela pele pelos pelos E que raios de sol embaracem seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva pra lamber sonho em carne viva Que seu riso não tenha o mínimo pudor Que a luz da lua escorra pela pele pelos pelos E que raios de sol embaracem seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva pra lamber sonho em carne viva Que seu riso não tenha o mínimo pudor Que os ventos sofrem sempre a seu favor Que você encontre a cama feita, mesa, farta, casa e festa Que a boa estrela acrude no meio de sua testa E que o mal tenha paredes de isopor Tudo de bom Tudo de bom Que a luz da lua escorra pela pele pelos pelos E que raios de sol embaracem seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva pra lamber sonho em carne viva Que seu riso não tenha o mínimo pudor Que os ventos sofrem sempre a seu favor Que você encontre a cama feita, mesa, farta, casa e festa Que a boa estrela acrude no meio de sua testa E que o mal tenha paredes de isopor Tudo de bom 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 Tudo de bom